É porque às vezes a gente não tem noção da dimensão que é a história de um clube. Então eu creio que, independente de se ela ter mais ou menos título, reconhecer essas pessoas, todas elas, é algo mesmo humanitário, algo de um certo modo é um grande obrigado por tudo que foi feito. É infinito, são coisas que transcendem o futebol. Fico impressionado como é grande a história do Ceará.